Chuazeiros, vocês pediram e eu atendo ao pedido de vocês. Olha só, essa maravilha. Kawaii Leonard Brasileiro. 2%! Oi, cara. Tudo bem? Tudo bom, e você? Você está preparado para participar do desafio de basquete chuar? Estou. Mas sempre tem uma surpresa, né? Sempre. Então, estou e não estou. Aqui a gente que monta as regras na hora. A gente pode inventar no meio. Melhor de três já. Vai começar com o melhor de três. Porque isso funciona. Desafio igual o desafio de habilidades do All Star Game. E se a gente inventar algo no meio do caminho, vocês vão saber porque o vídeo vai estar rolando. Melhor de três é o contra do DPC. Entre no canal do DPC. Isso aí, mano. Eu estou treinado o desafio de habilidades. Estou laciado. Ele participou do desafio de habilidades lá no Lava, na Liga Amadora de Basquete do ABC. Não fui muito bem, mas participei. Quem perder, a boladinha nas costas. Padrão, né? Uma só está ficando muito fácil. Vamos brincar para duas. Vamos duas. Duas está bom. Fechado? Vamos embora, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Errei o passe, errei bandeja. Ufa, eu ganhei. É sempre desgastante esse desafio de habilidade. O que mata é a bola de três. Porque se você erra, você tem que ficar correndo pra pegar a bola. Mas eu acho que a minha primeira ia cair, Alanezinho. Acho que ela só não caiu porque bateu na DPC. Uau! Olha, olhando assim, ó. Uau! Isso é bem física, né? Então eu bati ali, fiz a graça de Torricelli. Vinha ali, 0 ao quadrado igual a 0 ao quadrado. Mais 2, ele tava ali ali. Vamos, então, pra segunda rodada. Vamos lá. 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 Mas vão achar que eu tô dando ninguém, você gasta todo o seu físico aqui, ó, pra tentar agarrar o bodejo, na hora que você chega lá, sua perna tá mole, seu braço, não tem braço, não tem braço, não tem, não tem, quando você chega lá, é só desastre, e até você acertar o arremesso, mas calma, tá cheio de Magic Johnson, tá cheio de Michael Jordan e Larry Bird aqui nos comentários, os caras manjam, os caras manjam, e Stephen Curry então tem um monte, de 3 toda hora, acerta tudo, 1x1, vamos pro desempate, bora, o que é melhor que 5? Interessante, hein, acho que é bom, né, melhor que 5? Vamos mudar então, melhor que 5, vai virar playoffs, vamos ver. Bom dia, 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 bom A vitória. Melhor de sete. Melhor de sete. A la NBA Playoffs. A gente vai mudar isso aqui. Eu tenho direito. Melhor de sete. Melhor de sete Playoffs. Final de NBA. Melhor de sete. 3x1. Vou dar uma chance. 3x1. 3x1. Na! Na! 2x1! Nani! 3x1. Vamos lá! HONE! wright! 1x1. Ele é de novo! Foi tipo... Fazer balls aí. Cala a boca, Michael Jordan, nos comentários! Já tô xingando o primeiro, que vai falar Ah, nossa, é a airball! É a airball, meu! É a airball, velho! E aí? Esse cara aqui é sempre muito pedido nesse canal, porque... Todo mundo quer ver a Fera do Basquete Fudendo a bosta do basquete! Fudendo geral! Bicadeiro, caralho! Vocês vão morar nas minhas de três, no primeiro desafio! Deixou o shortinho, que dança sensual essa aí! Aqui é a Kylie Herley! Você é louco! Aqui você! Ganhando a minha pessoa, eu quero ver se você fica em primeiro no ranking! Escolhi duas bolas hoje! De uma vez? Não, de uma vez não vai ter o mesmo efeito! A galera fala, pra dar tem que dar com vontade, tem que me machucar mesmo, porque... Se for pra dar a bolinha, aí não tem graça! Tem que... Não tem que me fuder! Essa é a teoria do jogo! Ia ser um pouco em sequência! Papá! A distância é você que manda! A distância é você que manda, eu chego na cara da pessoa! Preparado? Sabe o que é... Ai, ai, vamos! Não vou nem ficar conversando! Ai! E aí, mano? Quase faltou o ar agora! Como assim, mano? E aí? Pegou certinho, velho! Nossa! Caralho! Nossa! Nossa, irmão! E eu pedi duas dessas! Vai, mano! Tem mais fundo! É isso aí, Bruno! Eu te sacaneei, cara! Não, tudo bem! Eu sei! Nas duas? Depois você vai ver! Preparado, Bruno? Ai! Que bom! Deixa eu ver, deixa eu ver! Ah, nem ficou vermelho! Nem sai o sangue! Nem sai o sangue! Vai, para! É! E com essa alegria! Nossa! Nossa! Mano, doeu pra caralho! Nada, pô! Eu não sei, valeu! Valeu! Obrigado por ter aparecido ao nosso desafio! Obrigado! 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 Obrigado a todo mundo que compareceu! Obrigado a competition! Que disponibiliza sempre essa quadra pra gente maravilhosa! Muito bom! Se inscreva no canal do DPC! Deixe seu like! Isso aí! Você que é showazero sempre deixa seu like aqui! Você que é DPCzero e deixa seu like aqui! Como é que você chama as pessoas que assistem você? Maluco! Você que é maluco! BALORS DE FAVELA! BALORS DE FAVELA! Você que é showazero e você que é BALORS DE FAVELA! Deixa seu like aqui! Compartilha! E é isso aí! E semana que vem tem mais desafio! Nossa, broga! Termina mandando uma do meio aí, vai! Vou sair da frente! Eu vou atrás de vocês! Obrigado! 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 Transcrição e Legendas por Quintal Acabou! Ó! Ah! Cadê você? Fiquei mais de três, velho!